Bom dia galera, bom dia! São 15 para as 8 da manhã, hoje dia 30 de janeiro de 2015 Estamos subindo aqui a Serra do Cafézal, BR-116, Rodovia Regis Bittencourt, Estado de São Paulo Está neblinado, a Serra está bastante movimentada, tanto para subir quanto para descer, como vocês podem reparar aí E vou fazer um videozinho aqui para vocês, para mostrar o sistema de torque e força do Scania Nas modalidades A e na modalidade AP Eu quero que vocês observem o seguinte, vamos ver se vai dar para aproximar aqui Aqui vocês estão vendo que ele está no A, certo? Observem o contagiro, apenas o contagiro lá, o verde Vocês vão observar que ele estando na modalidade A, ele não passa do 1600 giros E o torque dele é mais suave Ele demora mais para retomar as marchas, a força Ou seja, observe que ele vai cair bem significativamente E o caminhão perde a força Olha, ele vai quase no, praticamente no 1000 giros para trocar de marcha Olha lá, agora ele foi lá para cima, mas como ele passou muito Ele mudou de marcha, ele mudou de marcha, ele vai para 1600 giros E troca de marcha Observe Passou um pouquinho Ele fica temando, mas daí ele vê que ele não tem força para subir Ele troca de marcha Ele vai caindo, ele cai bastante, ele cai até lá no 1000 giros por minuto Bastante movimentado Observe, olha lá, ele chega até lá no 1000 Agora ele vai bem frouxão Observe, se vocês ouvissem o barulho do motor, o motor vai bem suave Aí isso não significa que ele não vai subir Só que ele sobe de uma forma mais macia Um torque mais suave Se é que podemos dizer assim, né Que eu não vou falar tecnicamente Mas olha lá, observem para vocês verem Ele vai no 1600 giros Ele está no A7, no A6 Olha lá, ele sobe um pouquinho Foi com A7, mano Caiu lá embaixo Ele fica trabalhando naquela faixa verde Que é a faixa econômica Só que ele fica com um torque mais suave Ou seja, ele aproveita mais a esticada de marcha Ele estica bem a marcha Para trocar e deixa cair bastante Observe lá o verde Ele está subindo, normal, sem problema Só que ele fica com Ele aproveita mais a marcha E ele fica, como digo Ele fica mais frouxo Certo? Ele demora mais para trocar de marcha Para retomar a marcha Correto? Observe Eu estou com 32 toneladas praticamente 33 toneladas E ele vai de boa Vai subindo, é tranquilo A diferença disso aí Ele Que vocês podem observar É que A retomada de marcha dele É bem mais Mais calma Certo? Ou seja, ele não tem aquele atropelo De ficar trocando marcha Agora eu vou mudar ele Para o sistema AP Para vocês observarem lá Onde eu mostrei a primeira vez Lá Está meio vibrando aqui Lá em cima lá Eu vou mudar ele aqui Na manivelinha do lado aqui Para o sistema AP Certo? Aí vocês vão sentir a diferença de torque Ele vai trabalhar com um torque mais forte Ele não vai cair tanto O giro Ele vai trabalhar Com mais torque e mais força Ou seja, ele não vai ficar afrouxão Ele vai ficar super forte Ele vai adiantar bem a marcha Ele não vai chegar a cair É evidente que Acredito eu que ele vai ter um gasto maior de combustível A gente disse que não Não sei o que Mas eu acredito que sim Porque ele vai Ele vai ter Uma mudança bem maior Olha lá Ele está no ar ainda Olha como ele cai O caminhão praticamente Quase para Na subida Vai bem devagarinho Daí ele demora Para retomar a força Isso é A diferença do motor Scania Com outros motores Que não tem esse potencial de torque Observem agora Eu vou mudar ele para o AP E vocês observem lá no Quanto é giro verde Para vocês verem como ele retoma Muito mais rápido Ele não cai tanto o giro Ele chega ali no 1300, 1400 Ele já retoma Vou mudar agora Vou mudar ele para o AP Agora observem a diferença Eu vou esticar a marcha Ele está no A7 AP A7 E observem O motor se torna Muito mais power Ele tem muito mais força Certo? Ele aproveita mais a Ele estica mais a marcha Ele vai tipo Forçar mais Ele vai demorar mais Ele vai tendo mais força Ele evita tanta troca de marcha Que ele fica lá subindo Trocando Acabou Baixando o nível do ar Mas não tem problema não Vou ligar a reserva Ele já Já reestabelece Agora eu vou pegar a descida Aqui ó Destino japonês Aqui perto da serra do cafezal O que que acontece? Essa diferença Da posição Do modo A E do modo AP Acontece esse tipo de coisa Ele no A Ele fica frouxão Ele fica mais econômico ali Mas ele fica frouxão Ele vai Tipo Assoprar tudo Ele vai tipo Como se você estivesse assoprando Assim ó Uma bexiga Um negócio pra vocês Vai Ele vai lá em cima Daí ele Cai Como se estivesse enchendo o pulmão de novo Lamba Aí você dá aquela respirada Assim Enche bem O pulmão demoradamente E depois Assopra até o último restinho de vento Certo? Esse é no modo A Agora se você colocar Agora se você colocar ele no modo AP Agora eu tô descendo Não tem problema não Ele tá segurando Se eu coloco ele no modo AP O que que acontece? Ele vai fazer assim ó Ele vai dar aquela assoprada E vai Ele não vai assoprar Até ele esticar Ele vai E já vai encher o pulmão de novo Ele dá aquela Assoprada metade E E retoma E respira Vai tipo ó Entendeu? Ele não chega a fazer aquele É o finalzinho Daí ele vai Começa lá de baixo Enche bem o pulmão Depois ele Assopra Aquilo ali é no modo A Agora no modo AP Ele vai Ele não chega a esperar Pra você assoprar tudo Ele vai Respira 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 Entendeu? Essa é a mudança Que ele faz Observe Pra você ver Olha lá o giro Ó É como se ele estivesse Assoprando ó Agora ele vai pegar E vai Vai retomar o fôlego Olha lá ó Observe Ele não chega A deixar cair Do bem Ou seja Ele não desvazia Todo o pulmão Ó E tome potência Tome potência Tome torque Tome força Pesado Subidona hein 33 toneladas ó E o caminhão E o caminhão não sofre Vai de boa De boa De boa Não sofre nada Motor Scania Torque dele é É incomparável Incomparável Olha pra vocês verem Observe lá a faixa verde Do contagiro Ali ó Onde mostra O torque ali Vocês podem observar Que ele se mantém Praticamente ali Numa marcha Só Ele tá no A7 Ele não fica Trocando de marcha O tempo todo Olha lá Só que ele sobe Lá em cima Ele tem mais Mais ar no pulmão É como se ele tivesse Um reforço Um upgrade Ali na respiração Olha lá Agora que ele trocou E ele não deixa Cair lá embaixo No mil E ele não deixando Cair lá Ele não perde o torque Não perde o torque Ele vai continuar Com aquela força Que ele tava Ele não vai dar Aquela molecida Afrouxada Olha lá Deixa eu pegar Aqui uma subidinha Mais forte Que vocês vão observar Observe lá Ele tá no Mil e quatrocentos Cinquenta Mil e pouco E ele vai Tome potência Tome força Observe que ele não Vai cair Como ele cai Quando ele tá No ar Ele chega ali Praticamente No mil e trezentos E ele já retoma Quer ver E a potência Continua A força continua O torque Continua Torque, força E potência Olha lá Ele já respirou De volta E assoprou Assoprou Tá assoprando Só que ele tem Mais força Pra assoprar Certo Por causa Do torque Dele Vamos vendo Ele demora Mais Agora eu vou Pôr no ar Pra vocês verem Como ele fica Frouxão Vou pôr no ar Pior Olha lá O caminhão Parece que tirou Metade dos cavalos Dele Olha lá Ele vai subir Não tem problema Não Eu subo no ar Nessa potência Aí E deixo ele Indo Mais devagarinho O caminhão Que eu tava Ultrapassando Já vai me passar Porque eu fiquei Estabilizei Velocidade Num Ó Me passando Um Volvo 440 Eu tava passando Ele Quando eu coloquei Ele no AP Ele já ficou Frouxão Você viu que ele caiu Pra mil Olha lá Giro Ó O outro caminhão Já passou E eu fiquei Ó E agora se eu Colocar no Não tô fazendo Propositalmente Não Eu tô acelerando Acelerando mesmo Ó Pra vocês observarem Ele caiu Ele fica trocando Em marcha O tempo todo Ele sobe lá em cima E volta E volta Ele respira Mais rápido Entendeu Ele Como se ele diz Ele gasta O ar dele Mais rapidamente Ele Você se assopra Já tem que Respirar de volta Assopra Já tem que respirar de volta E se eu colocar ele no AP Vou pôr ele aqui de volta Ó Viu que ele subiu E olha o giro Subiu E segurou Deslanchou a potência Já começou A agarrar Na cola Do outro ali Que a intenção Não é essa Não é competir Não A intenção é você Trabalhar dentro Da segurança E na economia E na preservação Da máquina Porque o caminhão Na subida Ele usa tudo Que ele tem de força Mas observe Que ele fica lá No verde E fica Ó Assoprou Respirou É como se ele Não esvaziasse Todo o pulmão dele Ele esvazia Metade do pulmão E deixa aquela Reservinha de ar Pra retomar O torque Novamente Assoprou E permaneceu Ó lá Observe 1600 giros É como se ele Estivesse soprando Quer ver Ele vai soprar E não vai esvaziar Todo o pulmão dele Ele vai Ele continua soprando Ele tem mais Força pra soprar Como se tivesse Uma pessoa ajudando Ele a soprar O motor Observe Agora eu vou pegar O torque Chegando perto Dos guardas Olha lá Observe Ele já Respirou De novo Respirou Ó Ele segura mais Ele tem mais Força no pulmão Ó O Volvo Já tá Aí você é Independente Ninguém sabe O peso Que o cara tá Ninguém Ele não sabe O peso Que eu tô Olha lá Viu Ele foi Pra praticamente 1800 giros Só que ele viu Que era muito giro Ele já Baixou de volta Certo Então ele não É como se fosse Um pulmão Ele não chega A esvaziar Todo o ar E já Retoma de novo A respiração Ó Já no ar No ar No modo ar Esse é o câmbio Automatizado Scania Opticruiser 12 marchas Olha lá Ele já no ar Ele já Ele fica soprando Mais devagar É como se fosse Uma criança Assoprando um balão E um adulto Entendeu Olha lá Aí ele fica suave Suave Não vai deixar De subir Só que você vai ter Uma direção Mais suave E mais econômica Olha lá Tranquilo Aí ele fica Trabalhando ali Entre a faixa verde Pessoal Desculpa aí Que eu não Falar o termo técnico Mas é Tô falando mais ou menos Como eu vejo ali O sistema dele Então é mais ou menos Isso aí Espero que vocês tenham entendido Espero que vocês tenham ajudado Então fica a gosto A carga do cliente Que nem diz outro O cara quer subir No power ali No AP Ele sobe Ele viu ali como funciona Você vai ter mais torque Naturalmente você vai ter mais força E vai gerar mais potência Agora se você Quer trabalhar ele ali Com um torque baixo E uma força Mediana Você trabalha no ar É simples Vai ter mais economia Vai dirigir mais suave Ele vai aproveitar mais Os gases Vai aproveitar mais O torque dele E A potência dele Vai ficar Mediana Então tem Essas duas opções Espero que tenha servido Pra alguma coisa Valeu galera Um abraço